Deus, Pai Todo-Poderoso, ao iniciar este novo mês, nós estamos aqui, Senhor, com o coração cheio de expectativas, mas também com algumas preocupações. Sabemos que, embora não possamos prever o que os próximos dias trarão, e possamos confiar que Tu estás conosco em cada um deles. Neste momento, Pai, queremos entregar o mês que se inicia nas Tuas mãos, confiando que seja qual for o caminho, Tu nos guiarás com Tua sabedoria e Tua graça. E Tu nos lembraste, lá em Jeremias 29,11, que tens pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Então, Pai, enche o nosso coração com essa esperança para que, ao longo de cada semana e dia, possamos sentir Tua paz, mesmo nos momentos de incerteza. E cada desafio que este mês trouxer seja uma oportunidade de ver Teu cuidado em ação, e que cada vitória seja um motivo de gratidão. Ajuda-nos também, Pai, a viver este mês com um olhar mais atento para as bênçãos simples que tantas vezes passam despercebidas. Que possamos acordar a cada manhã com gratidão por mais um dia, e que, ao anoitecer, tenhamos motivos para Te agradecer, mesmo nos dias difíceis. Que nossa fé seja renovada, e possamos nos lembrar de que, com Teu amor, nós somos capazes de superar o que vier pela frente. Pedimos também que ilumines nossos passos, ajudando-nos a fazer escolhas que estejam em harmonia com Teus planos. Que possamos ser guiados pela sabedoria. Que nossas decisões, que possamos sempre encontrar também Tua direção. Que nossos relacionamentos, nossos projetos, e até mesmo os pequenos detalhes do nosso dia, sejam abençoados por Tua mão cuidadosa. Então, Pai, neste novo mês, pedimos também coragem. Coragem para enfrentar o que vier. Para seguir em frente, mesmo quando o caminho parecer incerto. Que possamos aprender a crescer com cada expectativa e que, em cada obstáculo, possamos ver, sim, uma oportunidade de amadurecimento. Prepara, Pai, o nosso coração para abraçar este novo mês com confiança, deixando para trás o que já passou e olhando para o que está diante de nós com fé. E que, ao final, possamos olhar para trás e ver o quanto nos sustentaste em cada passa. Então, Senhor, hoje, no início deste novo mês, colocamos tudo em Tuas mãos, confiando que, com Tua presença, tudo, tudo mesmo, será transformado. Amém. E você que me acompanha até este momento, coloque já logo abaixo nos comentários esta frase. Este mês será um mês abençoado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o ganha por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado. Você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria, um privilégio também, ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que será muito importante você deixar o gostei neste vídeo, o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esta oração de hoje, fazendo chegar a mais e mais pessoas. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim ele permitir. E tenha uma ótima e abençoada noite.